Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberto de Lacerda. Estou aqui no Museu José Bonifácio da Ilha de Paquetá. Eu escrevi um texto em homenagem à minha amada Silvinha Lacerda e vou ler esse texto também como parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher que está para surgir. O poema se chama Caminhantes. Foi pelos azuis, muito azuis oceanos, que com a cabeça nas nuvens a conheci e fitando seus olhos gentis e humanos, seguimos viajando e chegamos aqui. Dois itinerantes do templo em pleno espaço, com muitas réguas e lápis diferentes, mas a alma e o coração, no mesmo compasso, profusão que nos abriga e nos faz independentes. E no rumo da esperança e da alegria, como pássaros audazes e baldios, revoamos em nossos abraços noites e dias, dando vida e luz aos espaços vazios. E assim, prosseguimos ao longe vagando, cordilheiras e sonhos, gasas e universos, como astros no tempo da luz navegando, sem fim na total imortalidade dos versos. Um abraço a você, seu Vinha Lacerda, por tudo que você tem feito por mim e por nós. Tchau, gente!